E desfilar, como Moniquinha. Nós somos muitos cantores, conhecemos o pessoal. Nós adoramos bolinha. Além de trabalhar, nós temos uma muita cultura aqui dentro. Bolinha é como um barco de gente maravilhoso. Eu trabalho no beco também, outras atividades. Eu gostaria de fazer... Eu gostaria de fazer... Eu gostaria de fazer mesmo. Eu gostaria de trabalhar como homem, que é uma televisão no... Comédia. Comédia. Não, não, não é isso não. Como é que se fala que ele vem aí? Comediante. É comediante. Assim que nem a... Ah, eu queria... Eu gosto de falar de palhaçada. Não. Não, não é isso. Eu quero fazer um cachorro. Como é que você sabe? Você vai fazer o que? Eu quero fazer um bichinho da livraria, mesmo. Você vai fazer uma bichinha. Uma bichinha, mas... Eu quero fazer uma bichinha, né? Um bichinha, parece... Como? Ah, e o trabalho na Gazeta também. Com a Clarice Amaral. Eu faço o show da Maria Alcina lá agora. Já foi ver? Meu pai está ótimo. Tá legal. Boa. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL